Bom dia pai, logo cedo na rua, nem deixo esse bebê dormir direito, nem deixa. Bom dia Marcos. Eu vou na escola não vivo. Onde você tá indo? Na escola. Na escola? Na escola não vivo. Fala galera, bom dia. A gente tá indo na nova escola do Maikito, porque em breve, daqui uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, ele já tá voltando as aulas de novo. Já tá virando um semi-adulto. O Maikito saiu da creche e agora ele vai entrar na escola de semi-adultos pré-escolar. Oi, é baby? Onde você achou esse carrinho? Nossa, você achou uma rampa também? Como é que é? Nossa, que alto! Olha quanto ovo. Alho, tá saquendo o cabelo? E esse abacaxi? Olha esse abacaxi. No suco. Pra fazer suco, você gosta de suco de abacaxi? Eu já comi. Nossa, dá pra comer também, né? Olha o carrinho de compras, igual do mercado. Banana. Banana. Nossa, ele descasca a banana e come sozinho. Olha Marcos o que tem aqui, isso você vai gostar muito. Frango. Frango. Come frango. Nossa, até frango você come? Ih, tava ruim esse frango. Come a raciça. Vamos. Pronto, já saímos da reunião. A professora falou sobre vários assuntos, entrada na escola, horário de saída, material escolar, coisas que vai ter que levar também de fruta pra ele. O Marcos já conheceu os amiguinhos, né Marcos? Ah, e olha o que aconteceu. O Marcos saiu com o martelo da escola e a gente acabou não vendo. Então segunda-feira a gente vai ter que levar de volta, né Marcos? Já tá aqui pum, 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 pum. É, da escola esse martelo, não é seu? Ser pedreiro. Esse é pedreiro. Você vai ser pedreiro? Caruço. Caruço, 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 caruço. A Laura adorou a reunião, né Laura? O Marcos não vai mais almoçar na escola como ele fazia na creche, mas agora a gente tem que dar merenda pra ele levar, então cada dia vai ter uma merenda específica, a professora falou. Um dia pode ser uma maçã e uma banana, outro dia pode ser iogurte, outro dia pão, então ela vai passar a listinha pra gente e a gente vai preparar todos os dias pra ele levar. E agora a gente aproveitou e veio no mercado fazer a compra da semana. E a Cláudia tá com sono. Reunião muito cedo, né amor? Não, pior que eu dormi bem, hein? Mas reunião cedo é treta. Eu dei dois. Duas moedas? Tu vai pegar dois carrinhos? Ih, caiu! Aí, empurra. Muito bem, agora puxa. Aí, hoje a gente vai pegar dois. A Laura vai em um e você em outro. Vamos subir. Chocca! Oi, baby! Oi, baby! E a Laura vai dormindo nesse aqui, ó. E... Bananá! Bananá! Bananá, Marcos! Bananá! Bananá! Tá barata hoje, hein? 99 centavos. A gente tá acostumado a pagar 1,29. Vamos levar uma caixa de kiwi. 3,91, Marcos. Cuida pra mim, não deixa amassar, hein? A Cláudia já tá tacando as bananas aqui na oferta. 18 quilos, amor? 18. Vamos levar 19 hoje. Já tá barato. Como é que chama isso aqui, Marcos? Manzana verde. Manzana verde. Ele mistura português e espanhol. Manzana é maçã e verde. Essa daqui é verde, ó. Maçã verde. Essa daqui tá mais pra amarela. Mas ela não é... É, o nome dela é golden, ó. Dourada. Nossa, amor, caixa de pêssego, ó. 1,90. Vamos levar? Tá barato. Caixa de pêssego, 1,90. 1,5 quilo. Matai, acordei no supermercado e não sei o que tá acontecendo, porque eu tava numa escolinha e de repente eu tô no mercado. Hoje não vamos comprar brócolis, mas é porque tem em casa. Fica tranquilo. E agora a gente tá procurando a lavaca querrie. Essa você não esquece nunca, né, Marcos? Aqui! Oh, yeah, baby! Pai! Tô? Pai! Quê? Quanto tá a lavaca querrie? 1,99. 1,99. Como é que faz a vaca? O pai vai levar esse daqui, ó. Dois desse. Nossa, o que que é isso? Isso aqui é novo, hein? Rolito de queso. Mila, papai! Deixa eu ver. Esse é cream cheese, só que esse é light. E vamos levar um queijo branco. 1 euro. Queijo azul. Roquefort. Gorgonzola. Você gosta de queijo azul? Vocês gostam desses queijos que parecem que tá mofados? Tipo gorgonzola, roquefort, queijo azul. Eu acho muito ruim. Deixa aí nos comentários se você gosta. Perdemos a Cláudia. Cadê a Cláudia? Ah, ela tá na seção de peixes. Congelados. O que que você tá comprando, meu? Bacalhau? Peixe, mas o peixe que eu quero ali não tem. Não tem? Tem bacalhau ali, mas eu não quero pegar o bacalhau. Que peixe você quer? Merluza, eu queria, ó. Só que aí eu vi aqui congelado. Tem assim em pedaços, ó. Discos e tem assim já sem pele também, ó. Eu recebi um de cada pra provar. Olha o que eu acabei de descobrir no mercado. Pipoca caramelizada. Palomitas caramelo. Olha isso, amor. Acabei de descobrir, ó. Eu não conhecia. Palomitas caramelo. Pipoca caramelizada. Onde eu vi isso? Ah, na casa do Rogério eu vi no churrasco. Muito bom. O Marcos descobriu um bicho aqui no mercado. Cuidado, Marcos. Não põe a mão. Eita, ele foi picado. Pai, para de colocar coisas no carrinho que tá enchendo muito. Daqui a pouco vai cair na minha cabecinha. O que é isso que você pegou? Bolacha do Simpsons. Esse é o que eu pego. O Marcos tá treinando corrida com bolacha aqui no mercado agora. Oh, menino do martelo. Menino do martelo azul. A compra de hoje deu 130 euros, mas como na semana passada a compra tinha dado 70 e poucos euros, mantemos a média de 100 euros por semana, que é o que a gente falou pra vocês, que os nossos gastos mensais com o mercado são 400 euros, mais ou menos. Pra mais ou pra menos? Pra mais. Aí, hoje, pela primeira vez, a gente não pegou frango e pegou peixe. É uma coisa muito rara de acontecer. É um evento histórico a gente compra peixe. Você gosta de peixe? O peixe do Mercadona. O peixe do Mercadona, né? Como é que faz o peixe? Já começa a rir e parar de mamar tudo. Mamar tudo, mamar tudo. Tutinho, tutinho, tutinho. Tutinho, papai. Tutinho, mamar tutinho. Oh, yeah, baby. Hoje a gente vai comer peixe. Isso daqui é um momento muito raro aqui em casa, a gente comer peixe. Como vocês sabem, a gente é viciado em frango. Então, como é um momento raro, eu preciso gravar esse momento pra ele ficar registrado pra sempre. E pra complementar o peixe, a Claudete tá fazendo uma salada fitness pra gente. Tem fruta na salada também, amor? Tem fruta, palmito, tem tomate, tem coentro, alface. Palmito é bom, hein? Fazia tempo que eu não comia palmito. Ah, galera, e toda salada aqui em casa, a Cláudia tempera com limão em vez de vinagre. A gente joga um pouco de azeite, limão e sal. Quero experimentar essa saladinha, pai. Tem como, tem como? Pode ser ou tá difícil? A Laurinha já tá de barriga cheia, já tomou a mamadeira dela de 190 ml. 190, Laura. Foi menos, né? 150? 150. E eu que achava que era 350 ml sempre. Nem o Marcos tomou 350 ml. Nem eu. O Marcos sempre tomou, o limite dele foi 250 ml. Nem eu consigo tomar tanto. Uma lata acho que tem 330 ml, né? E pra tomar uma lata inteira enquanto você tá comendo já é difícil. Vai fazer um insacherato, um insacherato. Ah, esse peixe que a gente vai comer hoje, ele chama merluza. Eu não sei se aí no Brasil ele tem o mesmo nome, ele chama merluza ou não. Aqui na Espanha é conhecido como merluza. Deixa aí nos comentários pra gente se você é do Brasil ou de Portugal. Como chama merluza em português, que eu não lembro se é a mesma coisa. Ah, galera, e avisar vocês do site. Como vocês sabem, toda sexta-feira eu tô dedicando algumas horas pro site. Eu calculo que mais esta sexta e a seguinte sexta eu consiga terminar o site. Eu vou avisando vocês aqui. Quando tiver terminado, eu vou colocar uma data de lançamento. E aviso vocês também pra vocês entrarem, deixar comentários e ver como tá ficando legal. Além de todo o conteúdo das páginas que vai ter no site, vai ter também o blog com várias dicas legais e coisas que eu tô preparando pra vocês. Além das receitas da Kraldete, vai ter dica de YouTube, vai ter dica de economia, vai ter muita coisa legal. Ô pai, poderia colocar coisas para bebês, né? Nesse site. A comer! Hora do almoço. Vamos deixar o tablet? Irmão! Nossa, ele vai comer sozinho o peixe. Olha! Oh-oh! Pão, né? Pão, né? O Marcos gosta de comer com pão. Esse vai ser nosso almoço hoje, galera. Arroz, salada, peixe, que é a merluza que eu mostrei pra vocês antes, limão. E como não, não pode faltar a cebola frita, moleque doido. Você não colocou cebola frita pra você, amor? Não, não quero. Que pecado. Um suquinho de laranja. Nossa, dá feita nessa hoje, hein? Vamos dividir um pouquinho pro Marcos e um pouquinho pra mamãe. Um pouquinho pra mãe e um pouquinho pra pai. Isso, a mamãe vai colocar limão no peixe. E o Marcos já tá adiantado, já comeu quase tudo. Ainda falta um pouco, né, Marcos? Peixe, abacaxi. Abacaxi? E depois do almoço tem o que, Marcos, de sobremesa? Um sorvete é chocolate. É, chocolate. Um sorvete, né? Talvez o sorvete é na minha carona. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Peixe Style. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho